Vamos para a capital, vamos para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a Ingrid Rocha. A Ingrid chega agora com informações para a gente. Ingrid, antes da gente trazer as informações que você já havia me passado aqui, eu gostaria de saber a respeito do tempo aí na capital. Como que amanheceu a quinta-feira? Está chuvosa, tempo nublado como em Três Lagos? Choveu aí ou não? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui a capital amanheceu com sol, algumas nuvens, sem chuva. Mas se você olha o céu, já parece que daqui a pouquinho deve chover sim aqui em Campo Grande. Nos últimos dias já vem chovendo, assim, o céu fica aberto, do nada fecha. E aí já começa a chuva, são chuvas fortes aqui em Campo Grande. Alguns pontos, inclusive, ficaram alagados nos últimos dias. E hoje a previsão é de mais chuva, tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, sim, Campo Grande pode ter chuva ao longo do dia, mas agora pela manhã ainda não, Ana. Certo, Ingrid. Aqui em Três Lagos já tem previsão de chuva, choveu bastante ontem, alagou. Mas, enfim, vamos às outras informações aí da capital, Ingrid. Bom, Ana, ontem teve um evento aqui, uma cerimônia aqui em Campo Grande para assinatura do termo de compromisso para implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito de Mato Grosso do Sul. O programa, ele já existe aqui no Estado e deve ser prorrogado por mais 10 anos. Tem ações voltadas para educação, gestão, entre outros. São seis pilares para implementação e prorrogação desse programa aqui no Estado. O evento teve a presença do secretário nacional de trânsito, o Frederico de Moura, inclusive ele disse que aqui em Mato Grosso do Sul percebeu uma união entre os órgãos em relação aos órgãos que trabalham com o trânsito e que isso deve ajudar na implementação dessas medidas aqui no Estado. O plano, ele tem 10 anos de duração, como eu disse anteriormente, mas a cada dois anos eles vão fazer uma revisão para saber quais medidas estão sendo implementadas, estão dando certo e quais não estão. As que não estiverem dando certo, eles vão buscar aí os motivos disso não estar acontecendo e as que estiverem dando certo, eles vão continuar, vão ampliar essas medidas, segundo a diretora de educação para o trânsito do DETRAN-MS, Eliane Coelho. Vale destacar também, Ana, os números em relação a acidentes de trânsito aqui em Campo Grande, esses números foram divulgados pelo DETRAN e segundo o órgão de 2021, de 2011 a 2020, a capital teve uma queda de 41,6% em mortes no trânsito, nesses 10 anos que o programa já vem funcionando e agora mais 10 anos essa prorrogação deles, então eles já percebem aí uma medida efetiva com a implementação desse plano aqui no Estado, uma redução aí de quase 50% em relação a mortes no trânsito, eles também divulgaram um balanço em relação a mortes, óbitos no trânsito, em relação a janeiro, a novembro deste ano aqui em Campo Grande, foram 77 mortes e desse total 46 são de motociclistas. Inclusive, o secretário nacional de trânsito disse à CBN que os motociclistas são um público que tem uma grande preocupação, eles viram aí durante a pandemia o aumento da demanda por entregas em casa, então isso também impactou no aumento de motociclistas nas ruas de Campo Grande e também de outras localidades do Brasil, então é um público que vai precisar de uma atenção especial nesse momento. Ana.